Música Salve companheiros, vocês estão no Nerd Metal galera Vamos começar já falando sobre Sally Whiteman A alta inquisidora do Warcraft que veio pra tacar o terror aí no Nexus E cara, muito se especula sobre essa personagem porque Parece que ela não será apenas uma sacerdotisa de cura Muito se especula que ela pode ser finalmente o segundo multiclasse que o jogo tanto tá precisando Pô, fala sério, Varian tá meio sozinho lá no posto né cara Mas quem é ela né cara Ela era uma criança que tinha um sonho Um sonho de... ela ficava brincando com os amigos sabe De ficar usando spells e magia em monstros e coisas desse tipo Porém, a vida dela mudou pra pior Quando de fato um morto vivo atacou sua família e ela não tinha poder nenhum pra pará-lo Então isso fez com que ela crescesse tão revoltada com... Com essa situação dos mortos-vivos que estavam atacando a Zeroth Que ela acabou tomando a linha de frente e virou a alta inquisidora Chegando aí com... Ficou atacando o terror, ela criou uma espécie de inquisição dos mortos-vivos E cara, isso foi assustador tá ligado Passou o Serol e muita gente Muitos vivos morreram né E claro, muitos mortos voltaram pra cova né E é um personagem muito interessante E o que chama a atenção é que ela tem poderes de cura e de ressuscitar diferenciados Bom, enfim, ela é um personagem realmente que veio pra causar né cara E ter uma habilidade parecida com a do Mordekaiser seria muito interessante Ela poderia ressuscitar os aliados mas não de maneira que eles pudessem ser controlados Eles seriam apenas arautos dela ali que fariam alguma coisa por ela Interessante, aí você poderia escolher entre trabalhar em cima dos arautos Ou trabalhar curando aliados e coisas do tipo Seria muito interessante Bom, vamos falar agora sobre o curta do Ryze O curta dele foi muito, muito, muito maneiro cara Foi o que eu falei, em matéria de lore a Riot tá de parabéns Eles fazem um trabalho assim, impecável E vamos ter aí, já tivemos a... parece que a aparição dos observadores né Mas aquilo que mais chamou a atenção não foi nem os observadores no final cara O que chamou mais a atenção foi a Sona Eles lembram da Sona ainda? Nossa, que incrível né Eles poderiam dar uma mexida aí na Sona, já que eles estão pensando nela né Também tivemos a aparição do Nasus e da MF Mas a MF tem uma aparência estranha Eu diria que ali era a mãe da MF, não a MF em si Mas, bom, cada um tem... cada um vai ver aquela mulher de um jeito pelo que parece né E parece que nós também tivemos uma teoria muito louca ali sobre as runas globais Parece que cada runa é da cor da... da... da página de runa que nós fazemos né Que nós escolhemos e falta de inspiração e pela cor Muita gente tá chutando que seria do Ezreal Porque o Ezreal tem o poder dele vindo de uma espécie de artefato né E esse artefato é basicamente da mesma cor da runa que tá faltando Então poderia o Ezreal ter algo a ver aí com a última runa, beleza? E falando em Riot Games, vamos finalizar aqui né Vocês estão ligados que tá tendo uma treta aí recentemente Que a Riot Games decidiu pagar youtubers para fazer uma espécie de merchan E pra chamar mais gente né Só que tá dando caô aí porque alguns youtubers estão bolados com a situação E assim, a razão pela qual eles estão bolados é que é tipo assim A Riot pagou esses caras que são de fora da comunidade né E tem até... parece que ia ter ícones no jogo Eu não sei se tá tendo agora, mas ia ter ícones no jogo deles E esses youtubers que já tão há muito tempo falando da Riot Games E promovendo a Riot Games Nunca receberam nada sobre isso E a comunidade em si, os jogadores, não os youtubers Os jogadores Também tão caindo em peso porque eles queriam coisas no jogo Desses youtubers Desses youtubers que já fazem parte da comunidade E o que acontece, cara Teve um vídeo agora Recentemente lançado aí Da Jossi Gamer Vou deixar o link na descrição, tá Onde cara, ela bota o Analytics Pra funcionar de maneira incrível E expõe a Riot Games de um jeito muito sinistro Na moral Se por um lado a Riot Games tá tendo Um que tá sendo muito bem-vinda artisticamente falando Em questão de lore e tal Eu acho que eles tão esquecendo um pouquinho do jogo, né, cara Porque o jogo realmente tá uma porcaria, na minha opinião Eu já tentei jogar aí um dia desse Não deu muito certo É... Nem consegui jogar, velho Bizarramente Nem consegui jogar O bagulho tá tão... É... Tão quebrado O jogo tá com tantos defeitos Que não tá dando nem pra jogar direito Tá ligado? Então realmente tá muito complicado A Riot não pode esquecer Que pra chamar a atenção dos novos jogadores Tem que ter um jogo pra jogar, né Eu espero que eles não tenham esquecido do básico, né E por falar em novos jogadores Esses novos jogadores Já estão com críticas negativas sobre o jogo, cara Mal começou aí a botar pra funcionar Essa situação aí dos youtubers promovendo o jogo E já tá dando problema justamente no que eu falei Muitos jogadores estão encontrando problemas Seja porque a comunidade tá caindo em cima desses novos jogadores Ou porque eles estão encontrando problemas no próprio jogo Que tá atrapalhando a experiência, né E aí entra o que eu falei, cara Você não pode promover um jogo Sendo que ele aí tá injogável A situação tá precária, né Eles tem que dar um jeito aí de corrigir o jogo Bom... Enquanto isso, melhoras para Riot Games E eu vou ficar com a concorrência Muito obrigado, né Bom, galera Eu vou ficando por aqui Vocês estão no Nerd Metal Valeu, companheiros Um abraço Fui